15 dias sem pedalar e venho subir a Serra Safiatiba. Acabei de subir a serra toda, 4km de subida, testando aqui a coroa da Racework e não fez nenhum rangido não, nenhum barulho. E olha que a corrente nem está lá essas coisas. Bebeu uma água aqui, vou descer devagarinho e dar um recado aí pra vocês. Então pessoal, só pra lembrar vocês aí, que amanhã começa o Mundial de Mountain Bike, Downhill, XCO e Short Track. Na verdade mesmo está começando hoje, quinta-feira, provavelmente teremos aí a presença do atual campeão olímpico, o Pitcock. Acabou de ser campeão da Euro Champions, junto com a Luana Le Conte, a francesa, no feminino. Pra quem não viu também essa corrida, vou deixar o link aí, tanto do masculino quanto do feminino, aí nos comentários também, para vocês verem. O Pitcock chegou na frente, né, com uma boa vantagem. Cara, anda muito. E teremos a ausência do Flukinger, que foi pego aí no exame antidope. Na verdade esse exame foi feito acho que em junho, em julho, que eram os campeonatos suíços ainda. E só agora saiu o resultado. Então, foi detectado lá, então foi detectado uma substância, que não é permitido pela UCI. E ele foi banido aí, às vésperas do Mundial. Que é uma pena, né, tava bem legal acompanhar a briga dele com o Nino. E, sei lá, tomara que seja algum erro, alguma coisa, né. Porque se for verdade mesmo, vai ser meio frustrante pro motambike. Entre os brasileiros, temos o Cocuzzi, o Henrique Avancini e o José Gabriel. Das Mulheres, Raiza Goulão. A Aline Simões tá lá também, mas não sei se ela vai correr. Então, acompanhe lá pela Red Bull TV a transmissão, que vai ser bem legal. Ah, e outra coisa, e ainda tem muita gente que confunde. Copa do Mundo é diferente de Mundial, tá? A Copa do Mundo são várias etapas, cada etapa é um país, tá? E o Mundial acontece um dia só, cada ano, em um país diferente. E esse ano será na França. Beleza? Então não confundo. Copa do Mundo, os atletas correm pela equipe. E no Mundial, eles correm pelo país. Passaram a máquina aqui na Serra. Tá mais fácil de descer, mas tá um sabãozinho. Choveu bastante essa semana. Poxa. Tá manduazinho com filhote. Morreram. 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 Vamos lá. 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 Felacão de sempre aí para ajudar. Se não for inscrito, inscreva. Se puder colaborar aí, seja membro. E até o próximo vídeo. Valeu.